Música Estamos na terceira aula do tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos, o programa Saber Direito. Comigo aqui os alunos Maurício, Márcio e Lucas. Temos as dúvidas, faço questão de frisar novamente, devem ser retiradas pelo site saberdireito.stf.jus.br Deve indicar o professor e o tema, o meu nome é Rudi Kassel, sou advogado especializado em Direito do Servidor e Organizações Sindicais. E o tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos. Identifique isso porque é importante eu receber a pergunta. Na última aula, nós falamos sobre criação e registro sindical e alguns aspectos a eles, a essa etapa das organizações sindicais, alguns aspectos a essa etapa relacionada. Sobre o que nós falaremos hoje, nós temos um conjunto de aspectos a abordar a respeito da substituição processual, substituição processual judicial do servidor público ou do filiado ao sindicato da categoria representada, com base em algumas regras constitucionais e infraconstitucionais no âmbito judicial. Essa substituição processual judicial é um tema muito importante porque ela trata da defesa prática dos direitos coletivos e individuais da categoria. Esses direitos coletivos, esta defesa desses direitos coletivos e individuais da categoria, isso está lá no artigo 8º, inciso 3º, da Constituição da República. Esse artigo 8º, inciso 3º, e esta é a norma, chama a atenção de quem está nos assistindo, esta é a norma básica de toda substituição processual judicial do sindicato, é a mais importante na estrutura sindical em juízo hoje, no sindicato em juízo, porque ela garante a defesa da categoria, de quaisquer interesses da categoria, relacionados, obviamente, à sua atividade, tanto na esfera administrativa como judicial, e tanto na esfera coletiva como individual. E a individual, por vezes, passa despercebida. Esse complexo normativo, que trata da substituição processual coletiva, ele tem uma diferença fundamental em relação ao sindicato, e eu falava na aula passada sobre a questão do registro válido, porque a substituição só pode ser exercida validamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, se houver comprovação da certidão de registro sindical, para se fiscalizar a questão da unicidade. E para se ter uma noção da substituição em juízo, que é o caso da previsão do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, a diferenciação disso com a substituição que faz, ou a representação que faz, as associações não sindicais, o artigo 5º, inciso 21, diferentemente do artigo 8º, inciso 3º da Constituição, o artigo 5º, inciso 21, prevê que as entidades associativas, e aqui estão incluídas as não sindicais, só podem substituir ou representar os filiados, seus associados, judicial ou extra, perdão, judicialmente, quando expressamente autorizados. Então, em juízo, há uma diferença que hoje é fundamental para o processo coletivo, que é não se exige do sindicato autorização expressa do associado para que ele defenda seus interesses. Essa autorização provém da redação do artigo 8º, inciso 3º, você não precisa de mais nada. Já a associação de classe ou profissional precisa de autorização para cada demanda, ou uma autorização muito específica no seu estatuto, visando demandas ali determinadas. Mas o normal é a autorização individual, se exigir, comum exigir a autorização individual para que o processo possa seguir regularmente a sua atribuição. Na verdade, há duas modalidades. Mesmo que o estatuto preveja, no caso da associação, de caráter não sindical, a defesa em juízo dos interesses dos seus associados, os associados ou conferem uma autorização individual, ou faz, a associação faz uma assembleia geral, e ali naquela assembleia ela delibera sobre aquela demanda específica. Então, uma das duas fórmulas, ou autorização individual, ou assembleia para aprovação daquela ação específica, na esfera coletiva judicial, tem que haver a juntada desse documento, junto com a inicial do processo, para que não haja problema na sua tramitação. Além do artigo 8º, inciso 3º, que trata da substituição processual ampla do sindicato, inclusive na fase de execução, que pode ser coletivo, o artigo 5º, inciso 69, e em especial, inciso 70 da Constituição, trata do mandato de segurança. No 69, trata do mandato de segurança, e no 70, trata expressamente do mandato de segurança coletivo. O mandato de segurança, como se sabe, ele cabe, quando não é cabível, você não pode substituí-lo por habeas corpus ou habeas data. Mas, no âmbito coletivo, há uma previsão muito interessante, que aí torna, especificamente no âmbito coletivo, o mandato de segurança comum, a associação e o sindicato, sob a perspectiva de ser impetrado, e da abrangência, só uma restrição em relação à abrangência. O artigo 70 do artigo 5º diz o seguinte, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, e B, isso na letra A. Na letra B, organização sindical, entidade de classe, ou associação legalmente constituída em funcionamento, há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Observem que, apesar de aqui não se falar em autorização, e aí não se exige autorização de associação, nem de sindicato, você tem uma diferença de eficácia, de abrangência da decisão. O sindicato abrange a categoria por excelência, porque ele substitui a categoria, não só o seu filiado, embora ainda haja, hoje, eventualmente, a gente encontre algumas decisões vinculando aos filiados. Mas a associação, somente aos associados. Nisso, ela se diferencia também no mandato de segurança coletivo. Mas aqui não precisa aquela questão da autorização em assembleia, ou autorização individual. No artigo 5º, inciso 21, temos outra modalidade de defesa coletiva, ou individual de direitos, que passou a ser, no início vinha como individual, e passou a ser admitida pela jurisprudência como coletiva, que é o mandato de injunção, criado, no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, para substituir, para regular, uma lacuna normativa, para que o judiciário possa, ante a ausência, ante a inércia do legislador, regular aquela situação prevista como direito fundamental na Constituição, mas não manifestada, não positivada, por conta dessa inércia. Para que a pessoa destinatária daquele direito fundamental, não se veja mais lesada, ou tendo este direito, o exercício desse direito, prorrogado por força da inércia legislativa. Então, o artigo 5º, inciso 71, diz o seguinte, conceder-se-á o mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A isso se junta o parágrafo primeiro do artigo 5º, que diz também que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Depois eu vou dizer para vocês por que essa conjugação é importante, já que houve uma alteração fundamental na jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal, em relação a essa matéria, entre a eficácia do mandato de injunção antes do mandato de injunção 721, e a eficácia do mandato de injunção posterior ao 721, 608, 670, que foram mandatos de injunção muito importantes. Há alguns aspectos que nós temos que abordar em relação a essa legislação que prevê, e aqui eu estou apenas no campo constitucional, tratando apenas do campo constitucional, alguns aspectos nós temos que abordar que mostram essa mudança de paradigma judicial, de acesso à justiça, que tem uma relação, novamente, com a transição do Estado liberal para o Estado democrático. Observem que a litigiosidade no Estado liberal, ela era condicionada apenas a duas ou três infrações básicas que envolviam a vida, a liberdade e a propriedade. Esses três institutos básicos do liberalismo protegidos pelo Estado. Mas a litigiosidade era sempre de um particular em relação a outro. Você tinha aquele triângulo clássico da jurisdição, onde você tem de um lado uma parte, de outro lado outra, e um juiz acima que, na impossibilidade de solução administrativa, vai fazer a norma do caso concreto, vai decidir aquela relação. Isso funcionava muito bem para a sociedade daquela época. Depois que se criou o Estado social, se passou para o Estado social, onde a conflitosidade foi aumentando, e o acesso à justiça não podia ser apenas para poucos, e, em especial, quando esse Estado social mostra que os mecanismos judiciários do Estado liberal não são suficientes para o Estado, agora, democrático, a Constituição traz estas regras. Você tem essas regras na Constituição de 88. Para que o acesso do particular, da pessoa física, a juízo, possa ser filtrado, ou melhor, faz por uma convergência para uma entidade que o substitui, evitando que a multiplicação de processos individuais, você imagina uma categoria com 10 mil, 20 mil servidores, são 10 mil processos, por vezes, com temas idênticos. Você vai abarrotar o judiciário com 10 mil processos, e hoje ainda há uma certa resistência à substituição processual em alguns setores. A substituição processual é a melhor medida que tem para desafogar completamente o judiciário, em relação a demandas repetitivas, por exemplo. E para, do ponto de vista da cidadania, evitar que um cidadão que tem o mesmo direito que outro, mas não tem o mesmo esclarecimento, não tenha acesso ao judiciário, ao poder judiciário, via demanda judicial. Então, essa mudança de paradigma entre aquele modelo em que você tinha duas pessoas físicas, para esse modelo atual, onde você tem conflitosidade de massa, você tem litígios que envolvem um número muito grande de pessoas, precisam, essa conflitosidade precisa de instrumentos adequados ao aumento da população, a criação de grupos com interesses coletivos ou individuais homogêneos, que se define, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, tem uma definição legal sobre o que seria individual homogêneo, coletivo, e coletivo lato senso ou transindividual. Na verdade, esses direitos defendidos coletivamente, eles são divididos em três formas básicas, que é o direito coletivo puro, o direito individual homogêneo, e o direito difuso, ou interesse difuso. A doutrina, por vezes, oscila entre chamar esse complexo de interesse transindividual ou coletivo lato senso, onde você tem ali o coletivo estrito senso, o difuso e o individual homogêneo, que é o interesse difuso, e isso tem relação com a substituição processual, por isso eu vou falar nessa classificação, antes de passar a outros pontos importantes. O interesse difuso é aquele, e os sindicatos não estão ausentes de legitimidade para isso, se isso estiver previsto em seu estatuto, via ação civil pública, no caso, essa defesa do coletivo de direitos, se for difuso, ela não tem um destinatário específico, ela não tem, você não consegue identificar, em relação a uma lesão ao meio ambiente, por exemplo, você não consegue identificar onde está esse destinatário, esse titular do direito lesado, porque toda coletividade é lesada. Se você prejudicar o ar que respira, não há como, porque uma fábrica polui, joga o lixo, queima o lixo em espaço aberto, próximo à cidade, você não tem como definir todos os prejudicados para aquilo, isso é direito difuso. O direito coletivo, estrito senso, é aquele onde você consegue até definir um grupo de pessoas, mas há permeabilidade entre elas, é um direito que todas elas comungam, embora não seja de toda a sociedade. E o transdividual homogêneo é aquele que é suscitado por uma lesão comum, quer dizer, ele vem através de um agente que causa uma lesão comum a todos os que participam daquela coligação de interesses, é um caso que envolve muitas demandas em substituição processual por sindicato, a ausência de um reajuste remuneratório, a não concessão de um auxílio, de um benefício previsto em lei, enfim, tudo isso pode envolver toda aquela categoria específica, mas de forma individual homogênea. Então, saindo dessa classificação e compreendendo, você vê que o artigo, esses artigos aqui, eles trazem ao sindicato o direito à substituição processual, não a de representação, não o direito à representação do seu associado ou da sua categoria, ele tem direito à substituição processual, e nessa substituição processual, o sindicato, ele é o autor, ele não representa, ele defende o direito da sua categoria em nome próprio. Então, há um autor apenas, não é o que no processo civil se chama delitos consórcio, onde você tem vários autores enfeixados numa demanda só, mas você poderia separar um do outro. Aqui você tem uma substituição plena, o sindicato substitui a sua categoria na defesa de interesses coletivos ou individuais, em juízo. Essa substituição faz com que, muitas vezes, se use a denominação, no âmbito judicial, do sindicato de substituto e do servidor de substituído, eventualmente, se for um sindicato de servidores, no caso, se for um sindicato de empregados, o empregado será substituído. Aqui, como nós estamos tratando especificamente servidores, eu vou falar sempre do servidor substituído. Então, o substituído, nesse processo, é o servidor, mas que tem o seu direito defendido sob a titularidade do sindicato. Para isso, para essa titularidade ser exercida com plenitude, observem que a jurisprudência exige o registro sindical. E esse é um problema que leva à necessidade, novamente, da necessidade, da obrigatoriedade do registro sindical. Vejo um precedente, vou citar um, isso é matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal, tem relação com a própria súmula 677, sob a perspectiva da exigência do registro, e quanto à titularidade, regularidade do exercício da solução processual em juízo. Aqui você tem uma reclamação que foi, tramitou em 2009, foi julgada em 2009, em março de 2009, reclamação 4990, um agravo regimental na reclamação 4990, entre vários processos com esse objeto. No acordo, sob a relatoria da então ministra Ellen Grace, o STF diz o seguinte, a ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Não é só perante a Suprema Corte, isso vale para os juízos de primeiro grau, segundo grau. A ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. Isso se exige, novamente, não para autorizar, mas porque é um postulado da unicidade. Liberdade de unicidade sindical. Incubem ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado, vou repetir aqui, do postulado da unicidade sindical. Em outra situação, você não teria, se não tivesse o registro, não teria a possibilidade de demandar ou poderia perder anos de processo judicial para chegar em determinado tribunal superior ou regional e reconhecer que não há registro sindical e, portanto, não há possibilidade de continuar o processo. Essa comprovação tem que ser feita, então, mediante a juntada da certidão de registro sindical, um documento expedido pelo Ministério do Trabalho, que todo sindicato precisa ter. E essa substituição processual exercida em juízo, ela tem uma particularidade que dá esse caráter democrático e, por definição, amplo ao processo. Essa decisão, esse processo judicial, ele produz uma sentença que é uma sentença genérica, ela não é uma sentença individualizada. Eu não dei o direito para o Lucas, eu não dei o direito para o Maurício, eu não disse que o Márcio tem direito, eu disse que a categoria substituída pelo sindicato tem determinado direito. Como isso, essa decisão é genérica, ela vai ser executada. Na fase de execução é que eu vou individualizar quem são os destinatários desse direito. Ali é que vai se concretizar, no aspecto individual, aquela decisão coletiva. Então, ela é um título inicialmente genérico. Há outros processos envolvendo, inclusive, direito do consumidor e Ministério Público, em que o Ministério Público é o titular do direito e a sentença também faz coisa julgada coletiva que pode ser executada por quem nem sabia, na época que o processo existia. Então, aqui, exemplificando essa posição, o Supremo Tribunal Federal, entre vários julgados, eu vou ler só um para não ficar prolixa essa citação, ele disse o seguinte, eu vou ler um trechinho da emenda do Recurso Extraordinário 363-860, agravo regimental, relator ministro César Peluso, julgado em 25 de setembro de 2007, na segunda turma. Disse ali o STF, reproduzindo o que já diz há bastante tempo. Sindicato, substituição processual. Artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República. Comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento. Prescindibilidade. É prescindível a comprovação, não é imprescindível, é prescindível. A comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento. O processo de conhecimento é aquela primeira etapa, aquela primeira grande etapa onde se resolve o mérito, ou onde se resolve o tema, o direito ali discutido, se dá, se concede ou se nega à parte. Ou aqui, no caso, aos substituídos. É prescindível a comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento, nas ações em que os sindicatos agem como substituto processual. Essa decisão aqui, nesse trechinho, ela é perfeita, emblemática e resolve uma série de problemas que em juízo ainda ocorrem pela dificuldade de se passar daquele modelo individual, individualista, liberal, para esse modelo coletivo. Por que eu vou exigir, isso é um problema muito comum no processo judicial coletivo, por que eu vou exigir comprovação de um por um de uma determinada situação para lhe conceder determinado direito, se esta decisão, ela é genérica, se eu estou agindo em insubição processual, eu estou dizendo, eu não estou dizendo que quem não tem o direito vai poder executar. Eu não estou julgando o direito do Lucas, que se não tiver direito, eu vou dar a ele um direito que ele não tem. Se eu julgar em insubição processual, o Lucas só vai poder, só poderá executar este processo se ele tiver direito, porque na fase que você vai ter que individualizar. Aí você vai juntar a certidão funcional, comprovando o histórico que comprova aquele momento, aquele período, aquele direito discutido. Aí você vai documentar essa execução coletiva. Não por acaso, além da dificuldade de se entender esse processo de conhecimento, que então não exige esse grau de detalhamento de matéria de fato, veja, nós estamos discutindo daí matéria de direito, não matéria de fato, o fato, o suporte fático individual a essa incidência desse direito reconhecido, ele vai ser feito na fase de execução, que é quando vai ser individualizado. Então não há por que trancar um processo coletivo na fase de conhecimento, porque não se juntou um documento de um filiado, para provar que aquele filiado tem direito, a decisão é genérica, ele só vai executar se tiver direito. Se não, não adianta nem tentar executar. Em relação a essa questão do artigo 8º, inciso 3º, por isso que aqui, nesse recurso ordinário que eu li e mento anteriormente, há o afastamento da necessidade de juntada da certidão funcional do filiado. Há outros aspectos que envolvem a fase de execução, como eu dizia, uma dificuldade é essa de compreender o processo de conhecimento como coletivo e produtor de um título genérico coletivo em substituição processual, judicial. Substituição processual, pode parecer uma palavra esquisita, mas é exatamente isso, ele substitui o filiado, a pessoa, a pessoa física destinatária daquele direito. O STF, então, na fase de execução, sofreu, houve vários questionamentos. Na época, o TST não admitia execução coletiva em processos de sindicato. O TST não admitia execução coletiva. Em função disso, vários recursos extraordinários foram protocolados do TST para o STF e admitidos. E todos eles foram discutidos, depois de uma sessão, sobre especificamente a possibilidade de, não só no processo de conhecimento, mas no processo de execução, o procedimento ser coletivo. Se adotar o âmbito coletivo, a execução coletiva para aquele processo em substituição processual. Obviamente que ali, daí sim, se individualiza. E disse o STF, O plenário do STF deu interpretação ao artigo 8º, inciso 3º, da Constituição, e decidiu que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos, individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representado. A falta de publicação do precedente mencionado, Isso aqui não é uma questão de processamento de um outro precedente que servia de modelo, mas eu vou ler porque está aqui no emento. A falta de publicação do precedente mencionado não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma controvérsia. Aqui o ministro relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski, e esse recurso extraordinário que eu leio ementa, é o recurso extraordinário, para quem quiser anotar, 197.029, agravo regimental, foi julgado em 13 de dezembro de 2006, Aqui nessa emenda, o STF esclarece que esse processo, que aqui se alegava que não tinha sido publicado, é aquele conjunto, envolve os acordos daquele conjunto de processos que reconheceram a fase, aparentemente ele dá a entender isso, a fase de execução como passível de execução coletiva. Então, a falta de publicação do precedente mencionado não impede o julgamento imediato das causas que vivessem sobre a mesma controvérsia, em especial quando o entendimento adotado é confirmado por decisões posteriores, e foi o caso. A nova composição do tribunal não sejou mudança de orientação seguida. E aí eu vejo, eu lembro a vocês, que aqui o STF diz, em relação ao artigo 8º e 63º, que tem legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos da categoria ali substituída, em qualquer fase também. A lei 8.112, a lei 8.112, traz uma previsão para além daquelas que eu já falei para vocês, falei para vocês no artigo 8º, inciso 3º, nos artigos, nos incisos do artigo 5º que trata o mandato de segurança, o 69 e 70, e do mandato de segurança coletivo, e do 71 que trata o mandato de injunção. Mas a lei 8.112, de 90, reforça essa previsão para o servidor, e aí vem mais uma distinção que é específica, uma previsão que é específica da lei 8.112, de 90, para não parecer que a distinção de organização sindical do servidor é inóqua, no artigo 240, a letra A, em que ela afirma que o servidor público poderá ser substituído em juízo pelo seu sindicato. Então, tem uma previsão específica da 8.112, de 90, sobre isso. O artigo 3º tem outra lei, tem só um artigo nela que sobreviveu, que é a lei 8.073, de 1990, e o artigo 3º também trata que os sindicatos poderão substituir os integrantes da categoria. A lei 8.078, de 1990, conhecida como CDC, ou Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 81, que integra um título que é só sobre ações coletivas, também disciplina, desde a definição do que é coletivo, difuso, individual, homogêneo, disciplina a defesa coletiva de direitos e interesses de uma categoria. Na questão do mandado de injunção, que eu falei para vocês antes do artigo 5º, inciso 71, concedido para, na ausência de uma norma, eu vou citar alguns exemplos para ficar mais fácil essa compreensão, porque eu vou chegar nesse tema especificamente mais adiante. Mas, vocês percebem assim, o direito de greve do servidor, percebam que o direito de greve do servidor público, ele vinha previsto na Constituição, em um dos incisos do artigo 37, mas ele não tinha lei específica desenvolvendo a disciplina desse direito. Como a Constituição exigia que esse direito de greve fosse exercido com base em lei específica, e a única lei que havia era a 7783 de 1989, que tratava da greve dos empregados particulares, dos sindicatos de empregados, essa matéria, como a greve é um direito social, é um direito fundamental, foi transformada em mandado de injunção. A necessidade de regulamentação da greve, diante da ausência de lei específica exigida pela Constituição, primeiro era a lei complementar, depois houve emenda constitucional, passou a ser emenda 19, passou a ser lei específica, essa lei não surgiu. Então, em mandados de injunção, dois representativos são o MI 608 e o MI 670, o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, disse, enquanto, então o MI 608 e 670, são muito importantes, diz que, enquanto não houver a lei regulamentadora, é para se aplicar, por analogia, a lei de greve geral, a lei geral de greve, que é a 7783 de 1989, com as particularidades avaliadas caso a caso, em relação à greve dos servidores. Então, esses mandados de injunção, diferentemente do que ocorria no passado, e aí é importante fazer esse destaque, porque quem estiver me ouvindo pode lembrar, até porque isso é recente, é de 2007, mais ou menos para cá, essa posição do STF, do Supremo, de que mandado de injunção pode ter efeito concreto, não um mero reconhecimento da mora presidencial, como acontece também com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas, no mandado de injunção, o mandamento expedido, aquela ordem expedida, deve ser de efeitos concretos, não deve ser só um puxão de orelha no legislador. Então, ele fez isso para duas situações que são emblemáticas. Ele fez isso para a greve, no mandado de injunção, a partir do mandado de injunção 608, 670, dos mandados de injunção, e fez isso, e 712, lembrei do terceiro agora, que são fundamentais para compreender isso, e fez isso para a aposentadoria especial insalubre, de servidor, que até hoje não tem, tem um projeto de lei, dois projetos de lei tramitando, aliás, vários projetos de lei tramitando no Congresso, na Câmara e no Senado sobre isso, para atividades de risco, sujeitas a condições que prejudicam a integridade de saúde física, da pessoa com deficiência, essas regras infraconstitucionais de aposentadoria especial, elas existem, essa necessidade de regramento, existe desde a Constituição de 88, desde a origem, só que exige uma lei específica. Só que esta lei complementar, complementar, neste caso é uma lei complementar, esta lei complementar, até hoje não foi produzida, então, o STF também em relação, a, o direito do servidor público, a aposentadoria, com critérios e requisitos diferentes, se ele estiver numa situação que prejudica a saúde, integridade física, ou desempenhar regularmente atividade de risco, é o caso dos policiais, é o caso de oficiais de justiça, por exemplo, algumas categorias, que no seu dia a dia, tem atividade de risco, segurança, algumas seguranças, por exemplo, não tem, seguranças de órgãos públicos, não tem, que não são policiais, não tem, essa previsão legal. Então, os mandados de injunção sobre essa matéria, passaram a reconhecer, a partir do mandado de injunção 712, também um direito fundamental, que é o de requisito e critério diferenciado, para isso, usaram também, analogias com leis pré-existentes, a exemplo, da lei 8.213, que trata, dos benefícios lá, do regime geral, em especial, do artigo 57 dessa lei. Então, dois exemplos aqui, de mandado de injunção, que, diferentemente do passado, passou a ter, passou a ter uma eficácia concreta, não só, um chandorela, dá a norma, concede a norma, enquanto não houver, lei específica. Sobre o mandado de injunção, o rito, você vai observar, que a Constituição prevê o mandado de injunção, mas não lhe atribui um rito. Então, isso surgiu, essa discussão surgiu, em relação, tanto em relação ao mandado de injunção coletivo, como individual, qual seria o rito do mandado de injunção? E a aplicação, jurisprudencial, ilegal, é pela lei, pelo mesmo rito, da lei do mandado de segurança. Hoje, a lei de 2016, de 2009, que é a nova lei do mandado de segurança, e antes disso, e além disso, ou precedente a isso, a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 70. Então, aqueles requisitos que se exigem, para o mandado de segurança coletivo, são os mesmos que se exigem, para o mandado de injunção. A lei também, que previu, essa possibilidade, de se aplicar, determinou que se aplicasse, enquanto não houvesse lei específica, não houvesse a lei do mandado de injunção, é estranho, você falar do mandado de injunção, que trata da mora legislativa, em relação a outros casos, mas também há uma mora legislativa, só que não com prazo predeterminado, em relação à lei do mandado de injunção. Então, foi mais fácil publicar um artigo, acrescentar o artigo 24, na lei 8.038 de 90, que diz o seguinte, seu paráfone, no mandado de injunção, e no habeas corpus, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não é ditada a legislação específica. Então, é pacífico que se aplica o mesmo rito lá, do mandado de segurança coletivo. Há uma diferença entre o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção individual e coletivo, que tem a ver também, com essa, com essa generalidade da decisão. Então, no mandado de segurança coletivo, você autoriza que, uma vez comprovada aquela situação, aquela situação de fato, incida sobre aquele caso, a legislação que o Supremo supre, ou, Supremo supre, que o Supremo aplica, naquele caso, enquanto não houver, essa lei, específica. Aqui nós falamos de dois casos, a lei geral de greve, e a lei da aposentadoria especial, para o regime geral, lá do INSS. Há outras medidas, que são contempladas também, no nosso ordenamento, e que permite essa substituição processual, para a defesa de direito coletivo, que envolve algumas, algumas regras muito, muito interessantes. Uma delas, é a lei número 7.347 de 1985, essa lei é a lei da ação civil pública, há várias regras ali, que nos importam, importam os sindicatos. Há a questão das ações, da ação civil pública, que, como eu disse, está previsto, alguns ritos que se confundem, que buscam, no Código de Defesa do Consumidor, o seu complemento, para trazer a ação civil pública, para o rol, da substituição processual sindical, e não só, aquela ação civil pública, tradicional, para o Ministério Público. E, você vai ver isso, vertido em alguns precedentes. Você tem, nessa discussão, da lei da ação civil pública, alguns artigos, que são muito importantes. vejam vocês, que no artigo 1º, inciso 5º, da lei 7.347 de 1985, que é a lei da ação civil pública, você tem ali, que a regência, na cabeça do artigo 1º, que a regência, essa lei rege, em especial, a defesa, sem prejuízo, obviamente, da ação popular, que é uma outra medida, constitucional, que existe, para defender a moralidade, da administração pública. mas, essa aqui, rege as ações de responsabilidade, por danos, morais e patrimoniais, causados, e aí, no inciso 5º, a qualquer outro, essa é a previsão importante, a qualquer outro, interesse difuso, ou coletivo. Então, aqui, você tem, uma regência, que pode ser aplicada, subsidiariamente, para vários, vários institutos, de defesa coletiva, de direitos. Se você, pegar, o Código de Defesa Consumidor, que teve, no âmbito processual, uma eficácia, que não se restringe, só a defesa do consumidor, e complementa, o Código de Processo Civil, quanto a isso, você vai ver lá, na defesa coletiva, em especial, nos incisos, primeiro e segundo, do artigo 81, da lei 8.078 de 90, que é o CDC, aquelas particularidades, que definem, o que é interesse, e direito. Por exemplo, se eu falo, que o servidor, tem um determinado problema, ele, ele teve um problema, e eu, não sei, se esse problema, eu defino, tecnicamente, como individual, como coletivo, como difuso. Se o problema for, ele não consegue mais respirar o ar da cidade, é difuso. O problema é difuso. Se foi, uma questão, que agrega a todos, pode, pode ter um reflexo diferente, mas eu não consigo, mas agrega especificamente, aquela categoria, aquele grupo, aquele grupamento, onde eu posso, de certa forma, individualizar, os seus pretensos destinatários, eu estou diante de um direito coletivo. Agora, se é um dano, muito específico, que seria um individual, puro, mas comum, a todos, mesmo dano para todos, eu tenho individual homogêneo. Aí, a lei, o inciso primeiro, inciso segundo, do, do, do artigo 81, do Código de Defesa do Consumidor, eu vou ler a cabeça, e esses incisos, diz o seguinte, o artigo 81, a defesa dos interesses e direitos, dos consumidores, e das vítimas, poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Aqui, você pode ter a impressão que é só, só direito do consumidor, mas vamos adiante. Paráfro único, a defesa coletiva será exercida, quando se tratar de, interesses ou direitos difusos, e aí, como é que ele conceitua, assim entendidos, os difusos, para efeitos deste código, os transindividuais, que é a classificação mais correta, é a classificação acima, a classificação em gênero, do transindividual, surge o difuso, o coletivo e o individual homogêneo. Então, assim entendidos, como difusos, os para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares, pessoas indeterminadas, por isso que eu citei o ar, ou meio ambiente, e ligadas por circunstâncias, de fato, são seres humanos, e dividem o ar que respiram. Elas não precisam ter um vínculo jurídico, um liame jurídico voluntário, é o fato de existir. E, em si, segundo, definem interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular, grupo, categoria, ou classe, de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. Quando a gente vai para o artigo 82, da lei 8.078 e 90, ainda no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, aí nós compreendemos por que que essa ideia de defesa coletiva, e essas regras, pode se aplicar para instruir os procedimentos coletivos em geral. O artigo 82 diz o seguinte, para os fins do artigo 81, esse que eu li agora, para a FUNIC, são legitimados concorrentemente. As ações legalmente constituídas, há pelo menos um ano, e que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Então, aqui há um rol que vincula, diz que as associações em geral, com determinadas finalidades, podem adotar esse procedimento coletivo para a defesa de interesse difuso, coletivo, e no inciso terceiro, individual homogêneo, que eu já expliquei o que significa. Só que esses artigos, 81 e 82, eles estão no título 3, eles integram o título 3 do Código de Defesa do Consumidor, da lei, portanto, 8078 e 90. Ao integrar o título 3, eles estão sujeitos à disciplina que está na lei 7.347 e 85, em especial, no seu artigo 21, que diz o seguinte, aplicam-se, vejam, isso aqui é fundamental, aplicam-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Pronto. Então, não é apenas para consumidor, ela também auxilia na composição de conflitos coletivos no âmbito das ações de procedimento comum, pelo rito ordinário, por exemplo, de servidor público, ou nas ações civis públicas que sejam titularizadas por sindicatos, que no início era algo difícil de conceber, que os sindicatos também tivessem titularidade para a ação civil pública para defender, substituir o seu filiado. Essa interpretação tem crescido muito e ela deriva, então, dessa conjugação do Estatuto do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, com a lei da ação civil pública e, por óbvio, o artigo 8º, inciso 3º, da Constituição, além do 240A, que eu falei antes, da lei 8.112, terceiro da lei 8.038, de 90, e temos, no âmbito administrativo, até uma previsão lá na lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo, em que, no artigo 9º, um dos incisos do artigo 9º, se prevê a possibilidade da atuação administrativa coletiva do sindicato. É importante que os estatutos das entidades sindicais, nessa seara, eles contemplem expressamente a defesa coletiva, ou individual homogênea, ou difusa, mesmo, como seus fins institucionais, como seus fins, entre as suas finalidades estatutárias, uma defesa coletiva, ampla, da categoria ali representada, ou ali substituída. E, em relação à extensão deste artigo 5º da lei, a extensão da lei 7.347 de 85, que é a lei da ação civil pública, para os sindicatos, você tem no seu artigo 5º, incisos 1º e 2º, duas previsões, que permitem retirá-la só do âmbito de titularidade do Ministério Público, ou daquelas, ou dos entes federativos, as ações principais, olha só, o artigo 5º diz assim, a ação principal e cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade, economia mista, ou por associação, e aí essa parte é importante, final, ou por associação que, esteja, inciso 1º, esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, inclua entre suas finalidades institucionais, a proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a livre concorrência, ou ao patrimônio histórico, artístico, estético, histórico, turístico, e paisagístico. Por que isso é importante? Há diferenças práticas, você discute muito, para plena defesa sindical, na substituição processual, a questão das custas judiciais, justiça gratuita, e quais as consequências dessa defesa, para uma defesa ampla, de uma categoria muito grande, se você vai tratar isso como se fosse milhares de demandas individuais, e você poderia levar a falência, uma entidade sindical, somente em uma demanda. Então, a justiça gratuita, para o pleno desempenho, do cumprimento dessa missão sindical, deveria ser a regra, em relação à atuação dos sindicatos. Isso, obviamente, passou por várias transições, os sindicatos, são pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, mas que, nem todos têm, alguns têm insuficiência econômica, se eu fecho um zero a zero, mas alguns têm recursos, para tocar seus projetos de saúde, e outros, mas, recursos que poderiam ser comprometidos, se ele tivesse que, para patrocinar a demanda de substituição processual, tivesse que, sempre, custear essa demanda, ou suportar todos os ônus, os ônus dela, decorrente. Então, a possibilidade de levar a ação civil pública, para o âmbito sindical, ela é fundamental também, porque a ação civil pública, não tem custas processuais, não tem nenhum tipo de custa processual, ela é isenta, a ação civil pública. Uma coisa é você entrar, no âmbito das ações, que não são, defendidas por mandato de segurança, você entrar com uma ação, de procedimento comum, pelo rito ordinário, que é a ação clássica processual, de substituição processual, uma ação coletiva, dessa natureza, e, e ficar, sujeito a todas as, todas as, as taxas ali envolvidas, todas as custas ali envolvidas. Então, com base nessa possibilidade, alguns julgados, já começam, inclusive, a dispensar o sindicato, deprovar a insuficiência de recursos. Pelo fato de ser sindicato, de ser pessoa jurídica, sem fins lucrativos, ele tem direito à justiça gratuita. Eu cito um exemplo, essa discussão é uma discussão, muito interessante e nova. Eu cito um exemplo, que é do recurso, pode parecer, pode parecer simples, mas é fundamental, recurso especial 530, de 2000, recurso especial 530, a 201, relator foi ministro José Delgado, da primeira turma, do STJ. Ela diz o seguinte, nos termos da vasta e pacífica justiça superior, tribunal de justiça, vasta, mas recente, portanto, tem legitimidade ativa, o sindicato, para propor, ação civil pública, na qual se almeja, a abstenção de cobrança, enfim, o objeto ali, nesse caso, não é importante. Mas, então, nós temos aqui um julgado, que aí refere outros, quase contemporâneos, onde é admitido o sindicato, para ingressar, com a ação civil pública. Nós temos aqui um, independente da modalidade, ser ou não, ação civil pública, é claro que na ação civil pública, isso se reforça ainda mais, nós temos dois exemplos aqui, que eu trouxe um do STJ, de dezembro de 2010, e outro do TRF, da quarta região, do final de 2007. Esse do STJ, é o agravo regimental, no agravo 124-57-66-RS, relatora feminista, Laurita Vaz, quinta turma. Nesse agravo, se disse o seguinte, vou ler em menta aqui, administrativo processual civil, decisão monocrática do relator, com arrimo no artigo 557, do Código do Processo Civil. Assistência judiciária gratuita, pessoa jurídica, sem fins lucrativos, possibilidade, desnecessidade de comprovação, isso é fundamental, da miserabilidade jurídica, precedentes. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, tais como, entidades filantrópicas, sindicatos, e associações, a concessão da assistência judiciária gratuita, poderá se dar, em havendo requerimento, independente de prova. nada mais do que prestigiar o papel que foi reservado ao sindicato, e que é muito importante. No TR da Quarta Região, nós temos também um exemplo aqui de um agravo de instrumento, que é o 2007-04-00-011-898-4, e ele diz que pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, como entidades filantrópicas, sindicatos e associações, fazem jus, sim, ao benefício da justiça gratuita, porque há presunção de que não podem arcar com as custas e honorários do processo. Isto é presumido, não importa se é real. Na execução coletiva, eu falei anteriormente para vocês, sobre a sua extensão a todos, a toda a categoria, diferentemente da associação, e eu quero só ler um trechinho do Recurso Extraordinário, que o relator foi ministro Joaquim Barbosa, que é o 210-029, em que ele diz expressamente, o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, estabelece a legitimidade extraordinária, por que legitimidade extraordinária? Porque a legitimidade é de terceiros, substituída, onde o sindicato se substitui, é diferente de você ter uma legitimidade ordinária, a legitimidade ordinária seria para aquele servidor reivindicar aquele direito, a do sindicato é extraordinária, isso é um conceito processual. O artigo 8º, inciso 3º da Constituição, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos, para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais, dos integrantes da categoria que representam. E agora é fundamental. Esta legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária a juntada de autorizações individuais. É claro que, em relação à Fazenda Pública, há várias prerrogativas, há várias prerrogativas que não são dispensadas aos particulares ou a outras pessoas jurídicas que não sejam pessoas jurídicas de direito público interno, em especial da administração direta e dentro da indireta, autarquias e fundações públicas. E também, evidentemente, a União em si. Essas prerrogativas, elas vêm previstas em algumas leis. O exemplo mais contundente é a Lei 94, 94 de 97, que foi base para uma ADC, uma Ação Declaratória de Condicionalidade nº 4, que reconheceu a condicionalidade, então, desta lei, que instituía caráter antisonômico para algumas demandas ou alguns resultados ou alguns procedimentos onde a Fazenda Pública seja ré. a Fazenda Pública entenda-se União, Município, Estado, DF e suas autarquias e fundações. A Lei 94, 94 de 97, por exemplo, ela é que foi criada para a tutela antecipada, mas as restrições delas se aplicam também às liminares e mandato de segurança. Enfim, a tutela antecipada é uma liminar, é uma espécie de provimento judicial sumário, não se confunde com a liminar, mas ele é dado, muito confundido, como se liminar fosse. Está no artigo 273 do Código de Processo Civil. Esta providência, tutela antecipada contra a Fazenda Pública, assim como as liminares e mandato de segurança, não podem ser deferidos contra a Fazenda Pública quando a matéria tratar de equiparação, reajuste remuneratório ou nova vantagem pecuniária, progressão funcional. Então, há uma série de restrições que isso traz para a ação judicial. Evidentemente que há exceções. Se você trata de evitar uma redução, se você trata de outras questões que não estão naquele rol, que é considerado taxativo da 94, 94 e 97, você pode ajuizar e pode eventualmente obter a tutela antecipada. Agora, é fundamental lembrar também que além dessa restrição para a tutela antecipada e para as liminares em mandato de segurança, há outros aspectos ali mencionados na Lei 94, 94 e 97 que trazem uma assimilação um pouco diferente da origem do processo coletivo. Como exemplo, se for no âmbito federal, você tem um foro nacional para demandas contra a união, que é o Decido Federal. Isso está lá no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição. Mas a Lei 94, 94 e 97, expressamente, é óbvio que isso não interfere, nem pode interferir numa regra constitucional, mas em relação aos outros estados, ela não permite, mesmo que a Justiça Federal seja uma só, ela não permite que alguém de São Paulo litigue no Rio de Janeiro, mas ele pode litigar em São Paulo ou no Distrito Federal. Isso é importante porque define, por que é importante? Porque a Lei 94, 94 diz que a residência dos substituídos, o âmbito territorial daquele sindicato, melhor dizendo, o âmbito territorial daquele sindicato condiciona aquela decisão, os efeitos daquela decisão judicial. Então, ela não é ampla para todos os territórios do país. É para o território daquela jurisdição, daquela seção judiciária. Para ser mais exato, daquela seção judiciária. Com exceção, evidentemente, e aí porque decorre da alta aplicabilidade do artigo 109, parágrafo 2º, do Distrito Federal. Com essas considerações, eu passo as perguntas dos alunos que aqui estão. Eu queria saber o senhor o seguinte, se na substituição processual judicial, os filiados, posteriormente ao ingresso da ação, podem ser beneficiados ainda? Essa pergunta é muito importante, porque ela está diretamente vinculada à função da substituição processual. Como a substituição processual é da categoria, se a filiação se der depois, mas até a fase de execução, obviamente que você trabalha sempre com graus de segurança, nessa hipótese. E o leal é que já seja filiado. Mas se não for, o Superior Tribunal de Justiça tem posição relativamente pacífica de que até a fase, até o início da execução, que é quando você vai ter que concretizar a listagem de filiados, pode haver a filiação, para aproveitar a demanda. O que se define por atividade essencial? Atividade essencial hoje, no serviço público, e é um tema que nós vamos tratar também na questão da greve do servidor público, ela não tem, não existe uma definição expressa. Existem alguns, porque isso, tanto a questão da greve, como da atividade essencial, ela é muito recente a discussão em relação ao servidor público sobre a perspectiva de uma regulamentação. Tanto que o mandado de injunção sobre greve, ele é, seu julgamento foi em 2008, 2009. Então, a partir desses mandados de injunção, é que se concretizou uma ideia da greve do servidor, da possibilidade da greve, embora antes se admitisse a greve, só que sem regulamento, passou a haver uma norma, que é a Lei nº 7.783, e essa greve passa a obedecer determinados parâmetros. A definição de atividades essenciais, ela não existe no serviço público. Existem, assim, conceitos que são aplicados nos julgados, porque depois dos mandados de injunção 608, e seguintes que trataram da greve do servidor público, houve a discussão pontual sobre algumas greves. Isso é uma dialética que está se formando a partir de greves pontuais. Houve problemas com greves de policiais civis, em São Paulo, recentemente, onde um voto no mandado de injunção que tratava dessa matéria, ou de uma reclamação que tratava dessa matéria, se afirmou que quem tivesse porte de arma não poderia fazer a greve. Enfim, esses aspectos ainda estão sendo tratados para definir quais categorias, de fato, configuram a atividade essencial dentro daquelas, evidentemente, que podem fazer a greve. Eu encerro, então, a terceira aula do programa Saber Direito, tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos. Agradeço a presença dos alunos. Lembro que as perguntas têm que ser encaminhadas para o saberdireito arroba stf.jus.br as perguntas relacionadas a esta aula, onde eu falei sobre substituição processual judicial do servidor público pelas suas entidades sindicais em juízo. podem ser objeto dessas perguntas. Nisso, vocês passaram comigo aqui pelas ações previstas no artigo 8º, inciso 3º, artigo 5º da Constituição, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação civil pública. Tratamos da legislação específica naquilo que era mais importante e destinado a este momento em relação às organizações sindicais de servidores. Tratamos dos limites da substituição processual e de peculiaridades relacionadas a ela. E convido a vocês, se quiser rever essa aula e ter a ideia, novamente, do que aqui foi dito, acessar o www.youtube.com barra saberdireitoaula e assistam os outros programas também na Família Saber Direito. Vocês encontram esses programas no www.youtube.com barra saberdireitoresponde, saberdireitoresponde, e no www.youtube.com barra saberdireitodebate, programa Saber Direito Debate. Eu lembro que as perguntas que forem encaminhadas para o saberdireito arroba stf.jus.br devem identificar o professor, Rude Kassel, e o tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos. E na próxima aula, nós trataremos de outros desdobramentos da atuação, em especial em controle concentrado e na esfera administrativa, Tribunal de Contas dos Sindicatos de Servidores Públicos. Muito obrigado. E aí e aí e aí